Olá, olá, que alegria tão grande! Estamos aqui novamente para mais um fim de semana com a graça de Deus tão bom. Que este fim de semana seja maravilhoso. Vamos então começar com as previsões? Bora lá! Para este fim de semana, começamos com o Carneiro e o Carneiro está com a Imperatriz. É um fim de semana em que você se vai sentir realizado ou realizada, vai fazer tudo o que quer, é uma verdadeira Imperatriz. Portanto, é um fim de semana dedicado a si. Você vai fazer realmente aquilo que pensou, aquilo que terminou na sua vida. Vai ser um fim de semana diferente, onde vai se sentir uma verdadeira Rainha. Portanto, aproveito que é um fim de semana muito, mas muito bom. E agora vou-lhe dar a mensagem para o fim de semana. Você quer, não quer? Então diz assim, encontros íntimos. Portanto, esta Rainha ou este Rei, portanto, vamos, mas saiu a carta que é a Imperatriz, vai sentir-se muito, muito bem. Vai ser um fim de semana maravilhoso, com concretizações. Portanto, aproveito porque você merece. Vai ser muito bom na saúde, no amor, no dinheiro, no trabalho, na família, nos amigos. Vai ser um fim de semana realmente espetacular. E eu quero lhe dizer assim, que é Carneiro que pode agora marcar uma consulta de biofeedback aqui no Centro Maria Helena, feito por uma especialista na área. E o que é o biofeedback? É uma maneira de energizar o nosso corpo, de ler a sua aura, de ajudar se você, por exemplo, sofre de dores crónicas, se você é realmente adido a alguma situação. Portanto, tudo isto ajuda. Está bem? Ajuda muito. O biofeedback ajuda muito. Eu própria já fizeram a mim. Gostei muito e equilibrou muito as minhas energias. Portanto, inscreva-se para fazer uma sessão de biofeedback. Nós temos muitas pessoas, portanto, é preciso inscrever-se. Pode mandar um e-mail através da amiga marielena.pt. Vamos então agora para Toro. Toro está aqui com o 8 de ouros. Toros. Isto quer dizer que neste fim de semana vai andar preocupada ou preocupada com os dinheirinhos. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Eu não quero saber do lado do fim de semana. Eu não quero saber de me divertir. Eu quero saber das contas a pagar e das preocupações. Porque eu lhe quero dizer assim, meu anjo lindo, olhe bem para mim. Você viveu até agora. Você conseguiu resolver todas as situações. Confia em si. Você vai ser capaz de resolver todas as situações. E vou-lhe dar um conselho. Se você realmente me permitir. É assim. Pense na abundância, não pense na escassez. E você vai me dizer, mas como é que eu penso na abundância se me falta dinheiro? Pense na abundância de outras coisas que você tenha na sua vida. Pense naquelas coisas que são verdadeiramente, que representam a abundância na nossa vida e que o dinheiro não pode comprar. Você tem a abundância de ar. Você tem a abundância de sol. Não é? Você tem a abundância de quê? De alegria, se você quiser pensar dentro de si. Você é abundante. Pense naquilo que você é abundante. Pense naquilo que a natureza lhe deu. Deus deu-lhe tudo. Deu-lhe um planeta extraordinário para você viver. E já pensou que não paga nada por isso? Pense nisso. Pense na abundância. E a abundância virá para a sua vida. Está bom? E agora vou-lhe dar a mensagenzinha para o fim de semana, para alegrar o seu coração. Este fim de semana vai ter uma grande revelação. Faça o que eu lhe digo. Medite. Dedique-se a pensar onde é que há abundância na sua vida. E vai ver que a sua vida vai mudar. O seu pensamento vai mudar. Quando você mudar, o seu pensamento também vai mudar a sua vida. Acredite. Eu quero dizer assim que é touro, que pode inscrever-se para um workshop onde vamos falar sobre o tarot. Portanto, temos o tarot todo. São os arcanos maiores e os arcanos menores. Portanto, inscreva-se já. Mande um e-mail para a amiga marilena.pt. Ou então inscreva-se através do número de telefone do centro, está bem? Porque nós vamos realmente fazer esse curso e eu vou estar presente. Quero muito estar consigo e dar-lhe um beijinho, está bem? Então, vamos agora para o signo de Gémeos. Gémeos, esta semana está com Deus. Portanto, há a carta que representa Deus. O Santo Graal. A luta pelos altos ideais. É um fim de semana dedicado à espiritualidade, dedicado a si próprio. Portanto, é um fim de semana para você viver recolhido consigo, a pensar em Deus, a pensar na natureza, a pensar na sua vida. A pensar na sua vida e a conhecer-se melhor. Você ao conhecer-se e ao estar bem consigo, você está bem com tudo e com todos. Com todas as coisas no céu e na terra. Conheça-se. Nós somos um ser em constante transformação. Nunca estamos acabados. Estamos sempre em transformação e Deus habita dentro de nós. E agora eu vou-lhe dar a mensagenzinha para este fim de semana. Largar. Você tem que largar muita coisa. Você e eu, nós temos que praticar o desafio. Lembre-se que nada nos pertence. Nós não temos nada. Não temos a casa. A casa é minha, o terreno é meu. Está bem? Então, quando você for, leve lá essas coisinhas consigo. Não leva nada. Até o seu corpo. Que é a única coisa que você tem nesta vida. Quando você partir, Deus diz-lhe assim. O Criador. Olha lá. Deixa-lhe esse corpinho que tu gostas tanto e vem só tu. Que eu quero-te a ti sozinha. Só a sua energia é que vai para Deus. Pense nisso. Um beijinho muito grande para si. Que és gêmeos. Eu quero-lhe dizer que você, se está em França, pode fazer realmente agora uma consulta. Já, já, já. Lido para o 0890-002-392 e faça já uma consulta de tarô. Portanto, tenha já um conselho amigo. Está bem? Então, agora, vamos seguir com o caranguejo. Vamos ver como é que está o caranguejo. O caranguejo esta semana, portanto, este fim de semana está com o 3 de paus. Quero dizer que vai ser um fim de semana razoável, com energia, com determinação. Pode fazer um almocinho. Vai falar com os seus amigos, com as suas amigas. Vai pôr a conversa em dia. Portanto, vai se sentir bem disposta. Vai aproveitar bem o fim de semana. É um fim de semana muito bom, cheio de energia positiva. E agora, a mensagenzinha diz-lhe assim. Para lado comum. Seja você própria. Seja, seja mesmo você próprio. Seja você vista-se da maneira que quer. Comporte-se da maneira que quer. Com respeito por tudo e por todos. Mas seja fiel a si próprio. Porque quando nós queremos agradar aos outros, muitas vezes violentamos. É ser educado. Não é ser toda a gente igual. Porque isso é mentira. Não somos nada iguais. Isso é uma mentira que estão a vender às pessoas nos últimos anos. Somos todos iguais. É tudo igual. Está-se tudo bem. E há. Não, senhora. Isto não somos nada todos iguais. Não há duas gotas de chuva igual. Não há duas folhas de árvore igual. Nós somos semelhantes. Vamos respeitar as diferenças. Está bem? Vamos a isso. Portanto, este fim de semana é para você ser para lado comum. Ser você própria. Seja fiel consigo próprio. Eu quero dizer que, no Centro Maria Helena, você pode se inscrever para um workshop sobre constelações familiares. O que é isto? Constelações familiares, basicamente, é tratar das suas dores. Dos seus traumas. De onde é que eles vieram? Muitas vezes vêm dos pais, dos avós, dos bisavós. O que tem a ver com os irmãos? Tem a ver com a mãe? Portanto, porquê que há esses conflitos? Porquê que você tenta, tenta uma nova relação e parece que é sempre igual? Arranja uma pessoa para a sua companheira e é igual e repetem-se os erros. É ver isso. Quer mudar a sua vida? Então, inscreva-se para este workshop de constelações familiares ou marque uma consulta. Está bem? É aos sábados. Isto é aos sábados. Mas você liga para cá e informa-se. Está bem? Está. Você que é caranguejo, faça isso. Vamos então para Leão. Leão, esta semana está com uma carta muito boa. Está com o Rei de Paus. Portanto, este fim de semana, nós estamos a falar aqui nos fins de semana, está com o Rei de Paus, que é uma carta de concretização de poder. Este fim de semana eu vou fazer o que me der na Real Gana. É isso mesmo. É um fim de semana para você aproveitar em seu favor. Faça coisas boas para si e para todos os envolvidos, se for o caso. Portanto, é um fim de semana muito bom. Portanto, pode fazer o que quiser, porque você já pensou bem o que é que queria. Você sabe muito bem que as coisas têm que ser boas para si e para toda a gente. E então, aqui esta cartinha diz o seguinte, que neste fim de semana é uma altura ideal para você pensar no seu propósito de vida. Para esta segunda-feira, quando eu me levantar, como é que vai ser? Você já encontrou o seu propósito de vida? O que é o propósito de vida? O propósito de vida é aquela motivação que nos faz levantar de manhã. Você diz, eu vou fazer isto com alegria, com motivação. Está a ver? Com determinação, com disciplina. Com, e pá, eu tenho que fazer isto? Eu vou porque sim. Está a compreender? Eu vou porque sim. É isso o seu propósito de vida. Se você ainda não encontrou-se, anda meio perdido ou meio perdida, faça assim. Arranja um copo de água, enche o copo de água. Depois diz assim, minha querida e santa água, revela-me o meu propósito de vida. Bebe três golpes. E deixa na mesinha de cabeceira tapado. No outro dia de manhã, beba água. O que acontece normalmente é que você pode se levantar já com o seu propósito de vida bem lúcido, bem claro. Ou então, durante o dia, pode vir, pode descer realmente uma conexão com as esferas subtis e você ter o seu propósito de vida. Ou então, durante a semana, vá retindo isto até encontrar o seu propósito de vida. Porque o nosso propósito de vida é encontrar uma vida com propósito. Muito bem. Então, já falamos de Leão. E eu quero dizer assim que é a Leão que se pode inscrever para um workshop sobre um livro que se chama Um Curso em Milagres. É muito interessante. É com certificado de presença. Portanto, venha, inscreva-se e venha ver. Venha saber. Vamos conversar. O que são isso de milagres? Inscreva-se porque são poucas pessoas. Portanto, aqui o centro é pequena sala. Portanto, tem que se inscrever já com antecipação. Está bem? Faça isso. Um beijinho muito grande para si. Vamos agora para Virgem. Virgem, esta semana está com o as de paus, que significa força, retidão, determinação. É uma altura boa para você definir ideias, pôr a conversa em dia com calma e serenidade. Diga a sua verdade calma e serenamente. Está bem? E assim será. Portanto, uns aceitarão, outros não. Mas é a altura para esclarecer algo mal entendido que haja aí. Com qualquer pessoa que... Você sabe, essa pessoa que lhe vem à cabeça é essa mesmo. E agora eu vou lhe dizer o seguinte. E também é um dia para você se ligar à magia da Terra. A magia da Terra, à mãe, à nossa mãe Terra, que nos dá tudo. E para quem nós voltamos, não é? Você não vai levar este corpo para lugar nenhum. Vai deixá-lo cá na Terra. Só a sua energia é que vai para o Universo. Portanto, ligo-se à energia da Terra. Eu tenho uma árvore grande. Moro num sítio muito privilegiado. Porque ele é praticamente um jardim. E então, em frente da minha casa há uma árvore. E sabe o que é que eu faço? Eu chego ali ao pé da árvore, ponho as mãos na árvore. E fico ali um bocadinho a sentir a energia da minha mãe Terra e da minha irmã Árvore. Portanto, que será também... Posso chamar mãe e irmã. É um sentimento profundo que nos um. Também faça isso e vai ver que a sua vida vai correr com mais naturalidade. Vai seguir em mais harmonia com todas as coisas do céu e da terra. Portanto, para si que é Virgem. Você também pode, se quiser, encomendar a agenda para 2023. São agendas que eu estou a fazer. Portanto, estou a recolher os pedidos para fazer esta agenda. Porque só vou estar aqui em venda no Centro Maria Helena. Não vai encontrar em lugar nenhum. Portanto, tem mesmo que pedir por e-mail e dizer. Eu, Flana Tal, quero realmente a agenda para 2023. Porque eu vou fazer só para as pessoas que compram no Centro Maria Helena. Está bom? Faça isso. Muito bem. Vamos continuar, então, com o Balança. Vamos ver como é que está Balança este fim de semana. Muito bem. Então, Balança este fim de semana está com o Três de Copas, que significa romantismo, alguma sensibilidade. Pode estar apaixonada, pode estar triste, pode estar um bocadinho melancólica. Portanto, é água, água, são emoções. Este fim de semana vai estar com as suas emoções mais... De uma maneira que podem ser mais tocadas, não é? Mais acentuadas. É isso que eu quero dizer. Portanto, vai ser um fim de semana para si, para viver as suas emoções. Todas as emoções são boas. Se estiver apaixonada ou apaixonada, viva também com muita intensidade. Se por acaso for uma questão de estar mais sensível, também não se deixe levar muito pelas suas emoções, porque não fique escravo das suas emoções, porque nem tudo o que você sente é verdade. Portanto, nós temos um pensamento e depois temos uma emoção e depois temos uma ação. Portanto, não acredite em tudo o que sente, porque é fruto do seu pensamento. Tenha calma e não seja escravo das emoções. Liberte-se. Deixe-se passar. Sente raiva. Isto é raiva. Deixe-se passar. Está vendo? Sente-o alegria. Isto é alegria. Sinta a alegria. Deixe-se passar. Isto é tristeza. Sinta a tristeza. Deixe-se passar. Disseram-nos uma grande mentira nos últimos anos, que nós nascemos para ser felizes. Nós nascemos para ser tudo. Tal como uma árvore nasceu. Para apanhar o sol, a chuva, o vento, o orvalho, a neve. Nós somos iguais às nossas irmãs árvores, à nossa irmã natureza. Porquê quer ser diferente? Quer estar sempre sol? Acha que isso tinha alguma piada? Está bom, pense nisso. E agora vamos então dar a mensagem para este fim de semana. Matriz divina. Você está ligado à matriz divina. Sinta a natureza. Sinta-se em paz com tudo e com todos. Com todas as coisas do céu e da terra. Você merece tanto. E eu quero lhe pedir que você faça gosto e partilhe. Porque quanto mais partilhar, mais lombos vamos chegar. E dê-me um coraçãozinho. Dê-me um coraçãozinho. Obrigada. Vamos então agora para escorpião. Escorpião está com um, dois, três, quatro, oito de paus. Isto quer dizer que este fim de semana vai estar cheio de energia, quer decidir as coisas, quer fazer isto, quer fazer aquilo, quer fazer o outro. Ou seja, quando se tem assim muita energia, abaixa o facho, tenha mais paciência, mais calminha consigo próprio, senão vai ficar muito desgastado neste fim de semana e depois de segunda-feira está de gastos. Portanto, quando está assim com muito, muito, muito espírito, acalme-se, respire fundo. Está bem? Mas vai ser um fim de semana e você vai fazer tudo e mais alguma coisa. Vai ter vontade de tudo e mais alguma coisa. Isto é bom. Claro que é bom. Mas com uma certa reserva. Aqui nós temos uma cartinha que diz dar frutos. Portanto, este fim de semana vai dar bons frutos para o seu futuro. Portanto, se tiver que falar com alguém, esclarecer alguma ideia, você está com energia para defender o seu projeto, vá em frente para defender as suas ideias. É um fim de semana que você vai ter sucesso nas coisas em que se meter. Está bem? Portanto, força, paz e amor. E para si, que é escorpião, pode se inscrever para um workshop de tarô. Portanto, você é com certificado. Nós vamos dar os arcanos maiores, os arcanos menores têm é que se inscrever porque a sala é pequena e eu te vou estar presente nesse workshop, está bem? E é o estábates, como eu já disse. Agora vamos para sagitário. Sagitário, este fim de semana, está com o cabaleiro de paus. Isto quer dizer que as suas ideias vão avançar, você vai fazer concretizações, as coisas vão correr bem na saúde, no amor, no dinheiro, no trabalho, na família, com os amigos. Essa é uma carta em que você vai ver a vida avançar. Seja em que área você estiver, você vai ver a vida avançar. E agora eu vou lhe dar então a mensagenzinha. Visão alargada. E você vai ter uma visão alargada das coisas que vai favorecer muito a sua vida. Portanto, você vai ver as coisas de uma forma alargada, superior. Está bom? Uma boa notícia para si, não é? E para si, que é sagitário e precisa de uma orientação através do tarot, você pode marcar uma consulta, está bem? Faça também uma inscrição para um workshop de tarot aqui no Centro Maria Helena. Tem é que se inscrever mesmo, temos os arcanos maiores, os arcanos menores. Tem que se inscrever porque a sala é pequena e eu vou estar presente neste curso. Portanto, já sabe, ligue para o Centro Maria Helena e inscreva-se. Vamos então para Capricórnio. O Capricórnio está aqui com o Nove de Copas. Quer dizer que este fim de semana vai andar muito, muito sensível. As emoções vão estar muito acentuadas. Pode estar muito deprimida ou muito deprimida. Eu dou-lhe o conselho, quando estiver deprimida ou deprimida, em direito, se olhe para o céu. Olhe-se para cima. Olhe sempre para cima, está bem? Porque é assim. Eu vou lhe fazer um exemplo. Se você estiver assim muito tempo, eu duvido que você fique alegre, você vai ficar triste e deprimido. Mas se você estiver assim, eu duvido que você fique triste assim, com esta posição, direitinho e olhar para o céu, está bem? Portanto, faça isso. Olhe para o céu, fale com os anjos, fale com Deus, seja qual for a ideia que Ele tiver, fale com a natureza. Olhe para cima, levanta a cabeça, está bem? Portanto, este fim de semana é para você levantar a cabeça e saber que é um ser humano maravilhoso e que Deus habita dentro de si e que não há nada que o deite abaixo. Deus não lhe dá um fardo maior do que aquilo que você pode suportar. E Ele está sempre com si, você nunca está sozinho, está bem? Vá, força de determinação para si que é capricórnio. E agora vou-lhe dar a mensagenzinha que diz uma visão superior. Você tem uma visão superior, graças a esta situação que está a enfrentar agora, você tem uma visão superior de si próprio e da vida. Você merece ser feliz. Você merece estar bem com tudo e com todos, com todas as coisas do céu e da terra. Acredita em si, acredita em Deus, seja qual for a ideia que Ele tiver. E agora, para si, que é capricórnio, eu vou-lhe dizer que pode enviar um e-mail para a amiga marialena.pt e desabafar comigo e dê-me um coraçãozinho. Não se pode ir embora sem me dar um coraçãozinho, está bem? Agora, aquário. O aquário, este fim de semana está com o dois de espadas, que significa conversas agradáveis, troca. Portanto, uma pessoa diz uma coisa, você diz outra. Portanto, é uma altura ideal para esclarecer alguma situação que esteja aí escondida, que tenha pensado, ah, vou falar, mas não é o momento. Então, agora este fim de semana é o momento certo para esclarecer as coisas na sua vida. Seja em que área for. Na saúde, no amor, no dinheiro, no trabalho, nos amigos. Seja em que área for, esclareça este fim de semana, está bem? Força. E então, diz que você vai ter uma abertura total. Esta cartinha diz que você vai ter uma abertura total. Portanto, o universo está a seu favor. Aproveite este fim de semana e avance. Diga o que tem que ser dito. Calma e serenamente e vai correr muito, mas muito bem. Você vai ver, está bem? E eu vou-lhe dizer assim, que é aquário que se inscreva para, se for essa a sua vontade, para fazer um workshop em constelações familiares. É um sábado, pode ser um sábado à tarde, e é um sábado à tarde, ou então também se pode inscrever para uma consulta. As constelações familiares, basicamente, são isto. É ver de onde é que vêm os seus desacertos, os seus desencontros. Porquê é que você nunca acerta no amor? Porquê é que você não acerta com a sua família? Muitas vezes vem do passado. Muitas vezes os medos que você tem, os problemas que você tem, dizem respeito a outras pessoas e passaram para si. Vamos ver de que maneira, está bem? Vamos descobrir isso juntos. Você vai adorar. Tem que se inscrever já para constelações familiares, está bem? Você que é aquário. E agora vamos para peixes. Peixe está com o valete de paus, que é uma carta boa, uma carta de determinação, uma carta de que eu vou fazer o que eu quero, porque as coisas estão reunidas, as situações, as circunstâncias para isso. Portanto, vai ser um fim de semana muito, muito bom em todas as áreas da sua vida. Portanto, avance com aquilo que você quer. E então, a cartinha para este fim de semana é o seguinte, é ter espírito de gratidão. Agradeça tudo o que você tem, porque a melhor maneira de merecer é agradecer. Você sendo grato por aquilo que tem, o universo, Deus, seja qual for a ideia que Ele tiver, vai-lhe dando mais motivos para ser grato. Se você for ingrato, vai-lhe dar mais motivos para ser ingrato. Portanto, este fim de semana é agradecer, 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 que é a melhor maneira de merecer. Muito bem. Faça gosto e partilhe, porque quanto mais partilhar, mais longe vamos chegar. E dê-me um coraçãozinho. Não se vá embora sem me dar um coraçãozinho. E sabe uma coisa? Eu gosto tanto de si.